E olha só, o Senhor, ele é aquele que fala conosco, que sabe o que ele nos diz? Vai dar tudo certo. Você sabia? Vai dar tudo certo. Tem gente que tá aí do outro lado ouvindo a palavra de Deus que até sono tem perdido. Você nem tem conseguido dormir e quando dorme não consegue descansar. Porque o teu coração e a tua alma estão preocupados. Mas Deus está dizendo pra você aqui neste exato momento, aquieta aí o teu coração, porque já deu tudo certo. Aquieta o teu coração, porque ele está no controle. Sabe aquilo que não aconteceu do jeito que você queria? Sabe aquilo que não aconteceu do jeito que você imaginava, do jeito que você planejou? Deus tem reservado coisas ainda maiores e melhores. Vai ser muito maior e melhor do que o que você havia pensado. Então confia no Senhor aí do outro lado, descansa o teu coração. Deus vai te surpreender. E aquilo que tinha pra dar tudo errado, te prepara. Porque Deus está conduzindo pra passar pelo caminho certo, pela porta certa, na hora certa, da maneira certa. Porque quem faz isso na tua vida é Ele. Então descansa a tua alma. Descansa o teu coração. Deita a tua cabeça naquele travesseiro e dorme aquele sono tranquilo. Renova as tuas forças no Senhor. Porque olha aqui, você está sofrendo por antecedência. E ainda mais, por algo que não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus está mudando o final dessa história e vai te surpreender. Você crê? Toma posse. Entende que o Senhor já está falando com você aqui neste lugar. Entende que Ele é quem envia a providência lá de cima pra palma da tua mão. Você entende que é Ele quem cuida da tua vida aí nessa história. Então em nome de Jesus, declara aí nos comentários. Eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio nesta palavra, Deus. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. Olha só. Eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Essa palavra é linda. Essa palavra que salva, transforma, liberta, restaura, cura, levanta, restitui. Essa palavra que vem com poder, que vem com impacto, que nos renova. Você sabe muito bem. Você sabe muito bem. Tem momentos, olha aqui, que não importa o que te digam, não importa o que te falem. É a palavra de Deus que tem impacto na tua vida. Até mesmo, tem hora que você já está no caminho da desistência. Mas aí vem Deus e fala o teu coração de uma maneira tão forte. Que tu pega a tua mala e volta. Que tu pega a tua bagagem e volta. Porque este é o poder que a palavra tem de nos renovar e de nos colocar de novo no centro da vontade do Senhor. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, prepara o coração. Porque grandes coisas fará o Senhor aí na tua vida. Olha só o que diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Ali no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41. Veio para ouvir a voz de Deus? Veio para receber dos céus? Então, já chega declarando. Fala. Porque teu servo ouve. Fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração de uma maneira linda, de uma maneira poderosa. Desta forma tremenda que só Ele consegue falar conosco. Eu sei que Deus tem uma palavra para a tua vida nesta hora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe. Sobe, come e bebe. Porque há ruído de uma abundante chuva. Queridos, aqui eu quero que você entenda. Agora, o profeta chamado Elias vai olhar para o rei daquela época que era Acabe. E vai dizer algo. E vai dizer assim, sobe, come e bebe. Porque há um ruído de uma abundante chuva. Ele estava dizendo, vai lá, apressa-te em fazer o que você precisa fazer porque vai chover. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Quando o profeta declara isso, queridos, o cenário era de sequidão. A terra estava seca, nem orvalho, por três anos e meio. Olha aqui. Nem orvalho caiu naquele lugar. A terra estava tão seca, mas tão seca que o povo estava entrando em desespero. Você está entendendo? Aí o profeta vai olhar e vai dizer assim, vai chover. Eu não sei qual é o teu cenário aí. Eu não sei como está a situação. Eu não sei qual é a visão que você está tendo dentro deste lugar. Mas o Senhor, Ele manda falar para você. Te prepara, alegra o teu coração. Começa a se organizar. Porque vai começar a chover aí. A chuva vai ser abundante. Toma posse desta palavra. Declara. Eu recebo esta palavra, Jesus. Eu recebo esta palavra, Senhor. Quando o profeta abre a boca e diz, vai chover. O rei Acabe olha para ele como quem diz, você é louco. Se há três anos e meio não caiu nem orvalho. Como você está dizendo que há uma abundante chuva vindo para esse lugar? Ele não acreditou. Tem gente que não acredita no que vai acontecer na tua vida. Quando você abre a boca e diz, Deus vai me abençoar. Deus vai abrir aquela porta. Deus vai me fazer chegar lá. Deus vai me fazer assentar naquela cadeira. Deus vai colocar esse diploma na minha mão. Deus vai restaurar a minha casa. Deus vai renovar a minha família. Deus vai me reerguer do chão. Olha que quando você fala daquilo que você está ouvindo, o ruído do que está chegando, do cumprimento das promessas, da chuva de bênção que está por vir, tem gente que não acredita. Mas deixa eu te contar uma coisa. Acabe acreditando ou não, iria chover. Quem te cerca acreditando ou não, a promessa vai se cumprir. Você está entendendo? Que os outros não acreditem. Você persevere. Que os outros duvidem o quanto quiser. Que você permaneça fiel. Porque o barulho da grande chuva já está chegando. Aramana Blasurinekan. Olha aqui, se você atentar para os sinais que te cercam, você vai ver. Já há ruído de milagre. Já há ruído de restauração. Já há ruído de vitória. Já tem barulho aí de chuva de bênção chegando para a tua vida. Aramana Blasurinekan. Sabe aquele barulho de chuva? É muito conhecido, querido. E é até gostoso, né? Quando a gente está deitado, que escuta aquele barulhinho de chuva. Não é relaxante? Bom? Não é? Eu nunca conheci ninguém que abriu a boca e disse Eu não gosto do barulho da chuva. Eu não gosto daquele barulho da água caindo. Eu nunca encontrei ninguém que dissesse isso. Olha só. Olha só. Papai está dizendo para você. Vai ser a mesma sensação quando a chuva começar a ser derramada sobre a tua vida. Quando essa chuva de bênção começar a chegar na tua história. Você está entendendo? Vai ser a mesma sensação, sensação de realização, sensação de relaxamento, sensação de vitória. Sabe? Sensação de... Papai está dizendo para você. Já começa a se organizar. Se ninguém está acreditando, se ninguém está se preparando para esse dia. Se ninguém olha aqui e crê que isso vai acontecer na tua vida. Não se importa com isso. Você creia e se posicione porque Deus vai fazer. Você creia e se posicione porque Deus vai operar. A chuva de bênção vai descer e você vai usufruir, vai aproveitar e vai ver coisas lindas e tremendas acontecendo na tua vida. Te prepara. Você vai receber chuva de bênçãos aí nesse lugar. A Bíblia vai dizer, olha aqui, que a Cabe não acreditou. Mas a chuva desceu. Você está entendendo? Tem gente que não acredita e até tenta te desanimar. Dizendo assim, você está doido? Isso aí não acontece não. Você está doido? Faz tempo que isso... Nunca aconteceu isso aqui nessa região. Nunca aconteceu isso nessa família. Ninguém nunca alcançou isso no meio da parentela. Você não vai ser o primeiro, não. Tem gente que tenta te desanimar, né? Mas Deus está dizendo, se prepara que a chuva de bênção vai chegar e vai ser sobre você. E quem não acreditou vai ter, olha, que se molhar contigo nessa chuva de bênção. Recebe. Toma posse. Quem não acreditou vai ter que se molhar com você nessa chuva de bênção. Porque a chuva de bênção vai descer sobre a tua vida. Se você crê, toma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém.